As questões relacionadas com a indústria e do mobiliário estiveram em debate num fórum sobre este setor e que decorreu na capital do móvel. A situação em termos de empregabilidade, o potencial de empregabilidade, o que é que existe em termos de formação, o que é que os empresários precisam e o que potencial de crescimento é que o setor tem. Este fórum surgiu no âmbito do Pacto para a Empregabilidade, no Tâmico e Souza. Visa, sobretudo, com foco muito importante, adequar a nossa formação, a formação que é feita na nossa região para as necessidades específicas no domínio das empresas, portanto, aquilo que as empresas precisam e, portanto, esperemos também nesta área isso possa ser possível. A área do mobiliário representa um valor acentuado na economia desta região. Para António Rocha, um empresário de sucesso, o futuro do setor terá de passar por uma união das empresas. Se duas ou três pequenas empresas darem uma empresa média, o futuro é muito mais riso em que qualquer um deles. Se continuamos parados uns dos outros a dizer que tratas da tua vida ou tratas da minha, é tudo muito mais difícil, porque hoje, ao pensarmos no mobiliário, temos que pensar em mercados externos, não podemos pensar no nosso mercado. soluções para o futuro do mobiliário, num dia em que se ficou a conhecer que os concelhos de Passos de Ferreira e Paredes têm percentagens superiores a 20% no que respeita ao desemprego neste setor.